E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Não passa de um trouxa, realmente falta força, não vai ganhar nem mim, nem sua torcida torça e poucas matam o pelo, mano, você vai perder, você sabe por quê? Porque não faz R.A.P. Me diz o que vai acontecer, tá vendo essa vergonha voando, você pegou ela pra você, vou lá pra você, acaba de apanhar, chegou a minha vez, te tentam matizar, sabe por quê? Porque você não sabe rimar, quando o DJ botar o boom rap você vai travar, eu vou lá no seu comédio, eu te mato, eu não me importo, porque eu não tenho uma estratégia, Sabe por quê? Pra quem não tem repeat, vai fazer o que? Mandar um fã do puto e outro beat, puto nunca vai ter beat, não fode, se acabou de apanhar, o bordinho da zona norte, então faz isso, ponte, agora se me escuta, eu vou lá no seu impor! Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Acha vira aí, que mais, gente, que é tudo, gente, bom? Aí, gente, salve, 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 brinquedo, agora eu sigo tão salse, cê vai ver que agora minha cara vai pra pisar em calça, você não entendeu, meu parceiro, que eu caminho nesse mar de lava, nada temo, eu ando descalço e cê, acha que cê é foda, mas não me dá medo, me aponta o dedo, vem pra cá com o bongo brinquedo, mas agora eu te falo que o que te faltou foi pé, e freestyle, cê é brinquedo, meu nome embaixo do pé. Falou de má de lava, agora eu assemelho, realmente foi na lava que descoroi o cabelo, aê, cê sabe que eu já te explico, vai ver no meu mano que agora cê paga mico. Falou de pé, o freestyle tá estreito, te chuto da batalha, já cheguei com o pé direito, é hoje, você tá ligado, mano, você perde, isso é old. É old, da geração 2022, de Twitter, rima com emoji, não tá entendendo nada, você não é verdadeiro, descolorei com cor, então encontrei com meu dinheiro. Aê, rima de Twitter, sabe, né, agora no freestyle eu sigo nas sessões, já que é rima de Twitter, tá vendo um freestyle de centavos e a rima de milhão. Geração de trend, que não fala nada, é só tech news, por isso que eu não deixo ao acaso, com a tua vida agora acabo, cê é rima de Twitter, brinquedo, passou vergonha, entendo o caso. Viu? Viu? Esse é o MC de TikTok, tá ligado, mano, que eu sigo o vacilão, esse é o cara do TikTok, tá vindo alguém bater na casa dele, ele vai chamar o irmão. Nem tem sentido, por isso que pra mim você é chato, é bruxado e é fugido, rima de TikTok, cê tá indo veneno, eu te mato e te assassino, que eu sou porra louca mesmo. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio, deixa o like, se inscreva no canal, o que está achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pode falar que ódio eu tive, mas eu tive que aprender. Que ódio é o demônio que tá dentro do coração que tem que conter. Então não vou deixar ele sair. Porque não é do ódio que eu preciso, que eu preciso é simplesmente manter meu equilíbrio. Mas também tem ódio escondido atrás desse sorriso, mas boa pra você. Não quer dizer que meu sorriso é fácil, não. Então hoje em dia manter um sorriso, não é nada fácil, vai estar solado. Até porque meu mano, eu posso te dizer que aqui eu sou sagaz. Ódio? Já foi o tempo do ódio. Hoje eu te enganho e fico, papai. O próximo fala isso, mas cê sabe né meu amigo? Então mantenha o ódio no seu coração quando cê estiver sendo oprimido. Quando o cara estiver fazendo o que quiser com você, mas se eu vou na fé. Se tiver me oprimido, eu vou ser ódio, até plantar do meu pé. Cê entendeu como que é? Mas cê sabe que eu só quero café. Eu também já plantei ódio, mas hoje em dia eu só temei minha fé. Cê veio minha fé, só que eu sou prático. Eles tentam me oprimir, eu tô vivo, ou seja, eu sigo intacto. Não quer dizer que eu não tenho ódio, até porque meu mano é o improvisado. Eles tão achando que vão oprimir pra sempre, mas o que é Deus tá por tudo bem guardado. Cê tá intacto, mas cê sabe que eu tô na cidade. Desculpa te falar, mas não é todo mano que tem essa capacidade. Cê tá intacto, cê sabe que eu sou fritaleiro. Não tô rimando pra quem tá intacto, tô tão rimando pra quem sente sair inteiro. Eu sei disso, essa que é minha conduta. Eu sei que nem todo mundo tá intacto, por isso sou exemplo pra ter essa prostura. Por isso que eu falo pros outros, meu mano. Esse que é o improvisado, eles podem falar muita merda, mas tá suave. O que é nosso também já tá bem preservado. Tá bem preservado, eu sei que tá bem guardado aqui. Pois sabe que eu sou rei, e cê sabe que eu sobrevivi. Mas cê não entendeu, pois cê sabe que agora não rira. Pois cê sabe que é tudo nosso, e se tá guardado, não sabe, ninguém tira. Ó, não gosto muito da ideia de rei, e explico pro meu camarada. Porque todo mundo conhece a dinastia, a dinastia também acaba. É por isso que agora não vou ser rei, nem vou ser imperador. Sou diferente, vi debaixo da pele, então vou ser libertador. Eu também vi debaixo, mas sabe, eu sou MC. Quando acaba a dinastia, nasci vários dinastias. Cê entendeu como quer? Por isso que eu vou na fé. Eu também não gosto dessa pita de trono, mas eu sou da realeza, minha mulher. Eu sou do rap, tô fazendo rima, você não entende que você não adora. Ele tá falando até em ficar, quantas vezes eu não fico de fora. Só que na rima não se apavora, faço pistola e esse é meu legado. Fico de fora, mas não se apavora. Quando eu tô no palco, eles ficam impressionados. Essa aqui era elevada, cê tá ligado, eu não paro, não corre. O quesito rima, parte pra cima, que você mata ou você morre. Então, gente, agora tá ligado, parça, e não sei ter meu olho na minha frente. A primeira impressão é que fica destruir. Semana passada, eu tô aqui novamente. Cê tá querendo desmerecer, eu tô aqui no quebrada. Infelizmente, eu não vou te zoar, porque sem qualquer sua caminhada. Então, do rap, chega aqui, faz a rima. Infelizmente, cê vai se foder. Eu também já não rimei várias vezes. Cê não percebeu, a plateia importa muito mais que você. E eu tava lá embaixo, gritando, e sonhando com isso. Por isso que quando eu tô aqui, eu arrumo um rap, minha honra e meu compromisso. Não, eu não quero essa importância, que eu faço freestyle e eu corro um perigo. Nunca olhei pro meu próprio umbigo, e que diria pro meu inimigo. Cê tá ligado que você tá aqui, só que não fez valer sua caminhada. Parabéns, Billy, por você tá aqui. Eu tô aqui nem dessa temporada. Você tá aqui na temporada, por isso agora cê arrumou briga. E no rap MC, tipo Alcatrua, ele quer me causa intriga. Com certeza, não olhou pro meu próprio umbigo, ele causou intriga. Que pra você, nunca faltou nada, nunca faltou fome pra quem tem rei na barriga. Nunca te vi um rei na barriga, você tá ligado, acompanhe. Na verdade, MD, a fadiga. O rei na barriga, quem tinha é minha mãe. Cê tá ligado, eu faço rima. Me não se style, tenho frieza. Nunca te vi um rei na barriga, eu dei um castelo e minha filha é princesa. Você pode dar o que você quiser, por isso agora eu vou te falar. Uma parada que o do rap veio até aqui, mas não veio interpretar. Agora eu entendi, dito rap e ninguém denominou. A mãe dele tinha um rei na barriga, tudo que você gritava acertou. Tudo eu erguei, isso é verdade, o conhecimento. Nunca vou passar vontade de fome, e muito menos no meu argumento. Se eu faço meu freestyle, na rima arregaça. Minha mãe já me ensinou o conselho de casa, a praça. Eu nunca vou passar fome, você não entendeu. Pisar no meu se pau com parceiros nesse fodeu. Você pode até deixar sua rúbrica. Você não entendeu, eu não sou o Llan Santana. Na verdade a minha rima é lúdica. E vão 557, eternizou meu nome na casalda da fama. Verdade, mano, eu te admiro. Você tá sugando a minha vontade, parecendo até um vampiro. Você pode ser inteligente, mas não é o 56. Você não tem a cor, nem levou nove tiros. Eu não entendi. Eu não sou vampiro, até porque eu nunca sou o Matoê. Mas se quer saber, eu também rimo bem. Admirado por vários, eu sou igual M&M. Admirado por vários, igual M&M. Só que você nunca fez um freestyle no 8-mile. Já eu prefiro ser um artista brasileiro. Tipo o MC Smith, que chega e anima o baile. É, só que você vai. Quem tinha perdura, eu sou igual M&M. Mas fora a família, sente-me na fulha. Ele quer falar, é se dá que me a quadrilha. Tipo o funk brasileiro, eu sou uma estrela que brilha. Uma estrela que brilha, para, se anule. Eu não sou machina e gaquela, eu sou jarrulha. Então, não adianta fazer disso pra mim. Porque eu vou reescrever e vai transcrever seu fim. Não vai me transcrever. Esse é rock and roll. Você escreve no beat. Eu sou o J-Kong. Por isso que agora a minha rima é a mais suja que o J-Kong. Eu sou o transpiração, que é o Coruja. Não, pelo contrário. Acabo com a sua vida. Sou o Coruja, mas pelo menos aluno do Emicina. Eu nunca vou ser aluno de gringo. Eu sou brasileiro, com o martelo cruzado na frente ao Jimbo. Ganhar batalhas não vai fazer você melhorar a sua essência. E você tá bonito, faz a pose, não melhora a sua aparência. O que melhora a sua aparência é a sua mentalidade. Eu percebi que você tá sujo, sem de mentira e não de verdade. Eu tô sujo, eu me limpo. Você tá ligado que eu não me incomodo? Não sou um dragão de comodo. Hoje minha pose vai ser a do roto. Só que você tá ligado, eu faço vestalho de promestação. Fica quietinho, barretinho, que hoje você conhece o chão. Sabe que cê é dita moda, minha rima é mais foda. Você é dragão de comodo, e eu sou o negrão que incomoda. Você tá me entendendo, parceiro? É desse jeito que eu passo por cima. Você tá ligado, você é o arrubado. Bato no flow, até que nem arrima. Só que você tá ligado, eu faço vestalho, meu parça vai conhecer o PC. Só que você não é o latre, a obra que era mais preta do que você. Só que você tá ligado, meu parça, tu tá o que você já me escuta. Hoje você conhece o nego mais nego, só quando você se tira, tá piro. Não, eu passo por cima, você tá ligado que eu sou franco. Lá atrás você é pro que eu não gosto de chocolates brancos. Você tá me entendendo, ou eu preciso desenhar pra você me ver? Cê tá perdendo, eu vi na sua cara que cê vai tremer. Não gosta de chocolate branco, sabe, né, tudo que eu já concedo. Só que o set é diferente, hoje você conhece o javante negro. Tá ligado qual que é, eu te porto e te machinco. Cê derrete igual suflame. Igual suflame. Cê sabe que eu sou jeito homem, mas minha rima é bem diferente. Tipo isso eu peguei no microfone, sabe porquê? Se eu faço meu frisário parceiro, rima é improvisada. Pode fumar com chocolate, a rima é doce, a pizza é salgada. Já que o papo é chocolate, de verdade parte da sua rima acaba. Olha a truta que o bagulho é louco e junto com o set eu brinda as taça. Só que é diferente, meu truta, eu brinda as taça. Hoje o set tem ouro branco, enquanto você só dança a valsa. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou RimaSoloHD aqui.